Nosso amigo Fredson aqui no Zúlio da Rua Magalhães fazendo o curso da enfilhadeira. Fredson é lá de barreiras, né? E aí tem o sonho de ser operador de máquinas. Está aí já operando máquinas agora. Beleza. Fredson, deixa o pallet ali, olha. Está ali? É, lá. Aí o Fredson vai estimular agora a deixar um pallet aqui e vai pegar de novo. Vai para lá ser um pallet e volta. Está certo? E aí aprende rapidinho aqui a operar a máquina, está certo? Aí o Fredson deixou o pallet aqui. Vai lá de frente agora. E volta. Vai pegar o pallet de novo aqui. Sobe mais um pouquinho. Aí o Fredson, isso aí, olha. Fazendo seu percurso completo agora. Na operação da empilhadeira, tá? E aí você também pode fazer seu curso também na Dream Profissões, tá? Siga a gente, se inscreva no canal, desce o like aí, beleza, galera? É isso aí. É isso aí.